Nosso objetivo aqui era fazer nosso trabalho, buscar vencer a corrida, fazer uma boa classificação, e eu acho que nosso objetivo foi cumprido, foi a sexta vitória no ano, 50% das vitórias em corrida principal, seis poles no ano, nove vezes na primeira fila e todos os Q3 do ano. Isso mostra, são números expressivos dentro de uma categoria competitiva como a Stock Car. Nosso trabalho foi feito, infelizmente não foi suficiente para conquistar o título, mas vamos continuar trabalhando duro para o ano que vem, quem sabe, a gente chegar mais uma vez na disputa e reverter essa história de vice-campeão. A CIDADE NO BRASIL